Mas sanfoneiro que se preza Não pode deixar de exaltar o nome de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião Saudade, meu remédio é cantar Saudade, meu remédio é cantar Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade, não se assim é bom O cabra se convencer E é feliz sem saber, pois não sofreu Porém, se a gente vive a sonhar Alguém que se deseja rever Então se assim é ruim Eu tiro isso por mim E vivo doido a sofrer Ai, quem me dera voltar Nos braços do meu chão Saudade assim vai roer E a marca é que vem de lá Ai, ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade, meu remédio é cantar Só vamos cantar Campina Grande Agora, mas valeur Eu queria ver Que me dan d sigas Lander Perہ O serviço condenado E me viu triste a chorar Saudade, meu remédio é cantar Saudade, meu remédio é cantar Você tem que ter jogo de cintura Olho na mistura e não se incomodar De vez em quando nessa vida A gente engole o calor Pra se arrumar, pra se arrumar Pra namorar, pra namorar Pra ser feliz, pra ser feliz Pra ter amor Pra se arrumar Você tem que ter jogo de cintura Olho na mistura e não se incomodar De vez em quando nessa vida A gente engole o calor Pra se arrumar, pra namorar, pra namorar Pra ser feliz, pra ser feliz, pra ter amor Pra ser feliz, pra ser feliz, pra ter amor E a outra isso aqui revelará Se a gente se encontrar Se a gente se encontrar Era bom que fosse já Você quer, eu também quero Tá faltando começar Você tem que ter jogo de cintura Olho na mistura e não se incomodar De vez em quando nessa vida A gente engole o calor Pra se arrumar, pra namorar Pra ser feliz, pra ser feliz, pra ter amor E a outra isso aqui vai melhorar Se a gente se encontrar Era bom que fosse já Você quer, eu também quero Tá faltando começar E a outra isso aqui vai melhorar Grande abraço pra vocês A outra isso aqui vai melhorar Eu fui dançar um forró Lá na casa do Zenão Nunca vi forró tão bom Nessa noite quase me acaba Tinha um montão de mulher Sampaneiro como o diabo O forró tava gostoso Era forró de cabo Viz como eu tô feliz Olha só como eu tô feliz Nunca mais eu vou perder Viz como eu tô feliz Com o serviço bom Desses dançarinos Nunca mais eu vou perder Eu fui dançar um forró Lá na casa do Zenão Lá na casa do Zenão Nunca vi forró tão bom Nessa noite quase me acaba Tinha um montão de mulher Sampaneiro como o diabo O forró tava gostoso O forró tava gostoso Era forró de cabo Viz Tá bagarrado com a mulher cheirosa Viz como eu tô feliz Olha só como eu tô feliz Nunca mais eu vou perder Eu fui dançar um forró Lá na casa do Zenão 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 Lá na casa do Zenão